E é o seguinte, estamos aqui de volta com mais um episódio muito foda, muito insano pra vocês E galera, o seguinte, estamos aqui hoje com uma coisa muito épica que a gente fez, galera A gente fez várias coisas aí no último episódio E hoje, galera, eu tava lendo o comentário de vocês, vocês me pediram tanto, vocês me pediram muito Pra eu comprar uma casa e eu comprei, galera Isso mesmo, eu comprei uma casa lá na praia Não é uma casa de luxo, não é uma casa tão cara, beleza Não é uma casa de padrão, é uma casa muito top mesmo, velho E é o seguinte, a gente meteu logo aqui, ó, uma S10, galera Se liga, o carro que a gente tá, irmão Se liga, a gente alugou esse carro aqui, só que eu acho que eu não vou devolver pra concessionária, tá ligado? Alugamos esse carro aqui, ó, muito top, velho Muito top esse carro, olha que carro top, meu Olha que carro top aqui, feito pelo Chapax, ó, a plaquinha do Chapax ali Vamos tirar a ação aqui do Sabiá E é o seguinte, a Bibi não está com a gente, por quê? A Bibi, ela tá tomando conta ali embaixo, ali na favela, entendeu? Ela tá tomando conta da favela E eu vou fazer essa surpresa pra ela Só que primeiro, eu vou mostrar a casa pra vocês Que eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa nova casa muito top, velho É muito top Tamo aqui com o nosso carro aqui, ó, lindo, lindo, lindo Nossa S10 top Eu sempre confundo S10 com Hilux, S10 Amarok Eu sempre confundo esses carros Mas eu acho que é S10 mesmo, ok? Olha só, tem a sonzeira aqui atrás Tem a corneteira aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui a corneteira Tem aqui o painel aqui dentro aqui, ó Carro feito pelo Chapax, beleza? Ó, Chapax Canal do Chapax aí na descrição Todos os vídeos, praticamente, o canal dele tá aqui na descrição Ele que faz os mods aí pra gente, demorou? E, manos, se liga só, o que a gente vai fazer? Hoje, primeiro, a gente vai passar ali na loja de arma, beleza? A gente vai dar uma passadinha ali na loja de arma Por quê? Eu preciso, galera Comprar mais armas Vocês tão me pedindo muito pra eu comprar mais tipos de arma, né? Vocês tão me pedindo pra caramba Então eu vou comprar mais armas Vou dar uma ajeitada nas minhas armas Deixa eu ver quanto que eu tenho Eu tenho 145 mil, ok? Não tenho tanto dinheiro Acho que nesse vídeo eu vou acabar recebendo aí um pouco de dinheiro Das áreas que eu tô tomando, né? Vou acabar recebendo dinheiro das áreas que eu tô tomando Espero que eu receba, né? Porque eu tô precisando de dinheiro Eu recebo quase 50 mil a cada área que eu pego, entendeu? Olha, quase que eu bati ali E olha só o somzão, mano O som desse carro aqui, ó É 2 de 18, se eu não me engano Eu acho que é 2 de 18 Parece ser 2 de 18, né? É que no mod nunca dá pra saber direito qual que é o certo, né? Deixa eu vir aqui, beleza? Desparamos aqui, estacionamos Agora vamos fazer o nosso corre aqui Das nossas armas Consegui umas armas novas Vocês falaram que eu tô utilizando muito a mesma arma Então vamos arrumar armas novas Se vocês querem armas novas Vamos arrumar E aí, mano? Armas novas Então vamos lá É o seguinte Eu vou comprar aqui Cabo munição Eu vou comprar aqui 12, ok? Vou comprar aqui a 12 Não vou colocar silenciador Vou colocar só essa pintura alaranjada Que eu acho muito bonita Essa pintura alaranjada Vou comprar uma sniper 7 mil reais uma sniper, meu? Nossa, mano Tem a outra sniper, na verdade, né? Tem essa daqui, ó Quanto que é? 11 mil Vou comprar essa sniper aqui Munição 40 mil de munição Não posso comprar Vou comprar Vou pegar aqui, ó Mais um pouquinho Vou comprar 500 balas de sniper Pronto Comprei 500 balas de sniper Vou colocar lanterna Empunhadora, né? E uma camuflagem nela Eu vou pôr essa daqui mesmo, ok? Agora eu vou comprar AP de combate, não Deixa eu ver aqui Carabina especial, hein? Eu vou comprar carabina especial Quanto que é o máximo de munição? 10 mil Beleza 10 mil Comprar uma mira Empunhadora E vamos colocar aqui Vamos colocar essa pintura aqui, ó Que já temos Já desbloqueada essa pintura Aí agora, galera Eu teria que comprar Uma RPG Lança-granada Minigun Mas eu não vou comprar Eu vou deixar vocês comentarem aí Ok? Se vocês acham Que eu deva comprar ali Aquelas ali, entendeu? Ó, toque de luxo 36 mil Não vou colocar Vou colocar essa daqui, ó Laranja aqui de novo Não vou colocar essa daí Mó cara, velho Opa, soca em inglês Boa Boa aqui, ó Soca em inglês Deixa eu ver aqui Martelo Macete, não Metralhadora Arma de choque, não Pistola AP, não Pistola de combate Pistola Deixa eu pôr aqui Toque de luxo Na minha pistola, né? Não Vou colocar a laranja mesmo Depois eu coloco Munição pra pistola Pronto Tô com mil Mil balas de pistola, né? Deixa eu voltar aqui Ih, eu preciso de granada, velho Preciso de granada, galera Comprar umas granadas aqui, né? Deixa eu comprar aqui, ó Bicho, tá acabando meu dinheiro, velho Vou comprar 20 granadas Beleza, ó Ok, ok Comprei 20 granadas Eu tô com 87 mil, mano Me sobrou 87 mil Então vamos que vamos ali É... Mostrar a casa pra vocês agora, né? Vou mostrar Salvar o jogo Salvar o jogo Salver o jogo Olha só A arma que pegamos aqui, ó Deixa eu ver aqui Não, essa daqui não Essa daqui, ó Carabina especial, ó Acho que vai dar bom, hein? Acho que vai dar bom Não pode ficar apontando pros caras aqui na rua, né? Olha lá, começaram tudo sair gritando Saiu gritando igual um bando de mariquinha aí, ó Bando de toilo, caramba Então vamos fazer o seguinte Vamos ali... Vamos primeiro aqui nesse vendedor de drogas aqui embaixo Só que deixa eu marcar A casa, ela fica aqui mais ou menos, ó, galera, ó Ela fica mais ou menos aqui, se eu não me engano, ó Aqui, ó A casa fica ali Então vamos só descer aqui nesse vendedor de drogas aqui, né? Deixa eu fazer a conversão aqui na rua aqui Tranquilo Mano, esse carro tá muito lindo Tá muito lindo esse carro Olha isso Muito top, viado Muito top mesmo Eu gostei pra caramba E quase que eu atropelei o cara ali, ó Deixa eu encostar aqui o meu carro aqui, ó Estacionar meu carro aqui Vou parar ele aqui E vou ali naquele vendedor de droga aqui Pra gente ver como é que tá as drogas aqui Dessa quebrada aqui, né? Desse lado aqui, ó Deixa eu falar com ele aqui Vamos ver o que ele tem de bom pra gente Oba! E aí, mano? Tá tendo alguma coisa de boa aí? Metalfitamina Vou comprar Vou comprar Vou comprar 10 metalfitamina, ok? Dá 2 mil Deixa eu ver aqui Eu vou comprar 5 Dessa daqui Maconha Tem aí? O cara não tem maconha Beleza Não tem maconha, tá de boa Tranquilo Valeu aí E agora eu comprei essas drogas Eu vendo ela lá na biqueira de baixo, ok? Vou vender ela lá na biqueira de baixo Eu vou ir um pouquinho em primeira pessoa Porque vocês me pedem muito pra ir em primeira pessoa Então eu vou ir um pouquinho em primeira pessoa, ok? Vamos lá então, vamos lá Vamos lá então encostar lá na biqueira, galera Ir lá naquela biqueirazinha ali Na biqueira não Lá na nova casa Pra eu mostrar pra vocês Essa nova casa aqui, cara Tá muito linda Tá muito linda Eu já comprei a casa, tá? Só lembrando aí que eu já comprei Então eu espero que vocês gostem Dessa nova casa aí também E vai ser uma surpresa pra Bibi, entendeu? Vai ser uma surpresa pra Bibi É uma casa assim Não é uma casa tão cara, né? Mas é uma casa longe da favela Porém, eu vou sempre estar com o Radinho na escuta, né? Protegendo a galera lá da favela, tá ligado? Vou estar sempre na espreita ali Protegendo os caras Cuidando ali Administrando, né? Porque não pode deixar, né? Se a gente ficar muito longe Aí os caras colam lá na favela Deita em cima de nós Pronto Tamo ferrado, é Os caras começam a comandar lá Tamo ferrado no bagulho Aí, né? Ferrou tudo, mano Vamos, vamos, vamos Acelera aí E eu tô pensando em tomar umas áreas, hein? Não sei se nesse vídeo a gente vai tomar área, né? Não sei Se nesse vídeo aqui a gente toma área Só que O que que acontece? É... Tem uma galera nova chegando aí na cidade Que tá comandando o interior, entendeu? Eles estão comandando o interior E isso tá quebrando as minhas pernas Porque é uma galera da gangue branca Eles estão tentando comandar Chegando na cidade e tudo mais E eu não posso deixar isso acontecer Porque se eu deixar isso acontecer, velho Eu tô ferrado Aí vai mostrar que eu tô... Como é que fala? Eu tô... Despreparado pra guerra, né? Então eu não vou deixar Vou passar por aqui mesmo, ó Vou fazer uma curvinha aqui mesmo Não pode fazer isso, mas eu vou fazer, né? E tamo chegando aqui na nossa casa já Já tamo chegando aqui na nossa casa, ladrão Tamo chegando aqui Estacionar aqui, ó Boa Ih, chegamos, galera Chegamos aqui Na nossa nova casa Deixa eu só estacionar aqui, ó O carro eu não sei se ele vai caber tudo aqui dentro Então eu tenho que colocar ele de lado, né? No caso Então deixa eu colocar ele de lado aqui Pra ele poder fechar a garagem Será que ele vai fechar aqui, ó? Deixa eu ver se ele vai fechar a garagem aqui, ó Ixi Pera aí Vamos fazer aqui Ó, ó Aqui Pegou aqui Boa Boa, 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 boa Aqui, ó Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Acho que agora vai fechar, ó Ó Tem que saber manobrar o negócio, né, galera? Tem que saber manobrar se eu tô muito ferrado, ó Pronto, agora fecha, ó Fechou? Deixa eu ver Agora Vamos ver se vai fechar Vamos vir aqui na rua aqui Calmou, calmou Só quero ver se vai fechar, ó Fechou ali A nossa casa aqui já fechou, ó Olha Não, olha que linda, velho Olha o número da casa 69 69 o número da casa Então vamos entrar aqui, né? Será que a Bibi vai gostar da casa? Será que a Bibi vai gostar da casa? Tomara que ela goste, né? Vamos entrar aqui então Aqui, ó Porta da sala, né? Eita Eu não consigo passar por aqui? Deixa eu ver aqui Eu acho que eu não consigo passar por aqui, ó Opa, tem que vir por cima do carro aqui um pouquinho Aí, pronto, ó Vamos entrar aqui Então, na porta aqui A primeira aqui Temos a sala aqui Olha só Uma TV gigantesca, velho Gigante Olha isso daqui, ó Muito grande Doi sofazinho Olha eu subindo em cima da mesa já Bonito, né? Vou mostrar a primeira pessoa aqui pra vocês que é melhor Ó, tem aqui, né? Mostrar o banheiro Ó, o banheiro tá aqui, né? Ó Tem uma pasta de dente Tem um espelhozinho aqui Tem um chuveiro aqui, ó Lorenzete Olha o chuveiro que top E lembrando, galera Antes que eu esqueça, né? Pô Antes que eu esqueça Quem fez essa casa aqui Foi o Wagner, galera Foi o Wagner Junto com o Alisson O Castro, ok? Foi o Wagner Ele modelou essa casa aqui pro GTA Então, o canal dele vai tá aqui na descrição O link Na verdade, o Wagner é o cara que criou os mods pra gente Pra Gangue Mercenária Ele também vende mod Se você quiser comprar mod com ele Vai aí Primeiro No primeiro não Tá lá na parte mods, né? O link dele vai tá aqui Wagner ZN Ele vende mod Ele faz o que você quiser Ele te vende, beleza? O que você pedir pra ele fazer Ele faz E aí ele dá o preço dele lá Troca ideia Fala que você veio pelo canal do Alisson Demorou? E, mano Vamos continuar aqui mostrando a casa aqui pra vocês E aí, se liga Temos aqui uma geladeira Consul, né? Geladeira Consul Nunca soube falar direito esses nomes aí Ó, meio-dia, hein? Oxe, hein? Deixa eu ver aqui, ó Temos aqui um quarto Olha o quarto Olha o quarto, velho Olha o quarto, mano Olha aqui Essa TVzona aqui Top Tem aqui um violão Uma mala aqui, né? Porque a gente chegou de viagem A mala já tá aqui A gente tem que tirar Que chegou de viagem Não, né? Mudou de casa, né? Aqui, ó Temos aqui, ó Yotub Castro, né? Que é o... O Alisson Castro Que ajudou ele O Wagner Zene Aqui também, ó Escrita ali 46 Esse daqui é o guarda-roupa, né? Tem aqui, ó O quartinho aqui Um computadorzinho A cama Sapato já espalhado Aqui, ó Calcinha ali Da Bibi já jogada no chão Não é nada Deve ser do outro morador Que morava aqui, velho A Bibi nem veio na casa ainda Como é que é dela E agora Deixa eu mostrar o quintal pra vocês, né? Mostrar aqui o quintal pra vocês, ó Aqui é o corredor Tá vendo aqui, ó Aqui dá na garagem Aqui, ó Dá na garagem, entendeu? Opa Acabei de ganhar 40 mil Agora sim, pô Agora eu tô feliz Ganhei 40 mil Porque eu comandei uma área ali Ó, mostrar a parte de trás aqui pra vocês, ó Tem aqui um bujão de gás aqui E tudo mais, ó Top, top, top Aqui, ó Bujão de gás E aqui no fundo, ó Aqui no fundo Ixi, tem um rapaz aqui, ó O que esse cara deve tá fazendo? Tava arrumando um ar-condicionado, cara? Eu acho que esse cara tava arrumando um ar-condicionado aí, galera Deixa ele doido Deixa ele doido aí, né? Tem aqui uma churrasqueira aqui Tanquinho pra bebê, lavar roupa Máquina também aqui pra lavar roupa Uns baldes ali Uma bicicleta que deve ser do antigo dono aqui Tem, ó Ó, não pode faltar, né, parça? Pezinho de maconha aqui, ó Olha o pezinho de maconha pra nós, moleque Não pode faltar esse pezinho de maconha pra nós, né? Então tem aqui um pezinho de maconha aqui Vou arrumar um cachorro também Vou ver se eu arrumar um cachorro aí pra gente Show de bola, né? Show de bola Então vamos agora encostar aqui dentro da casa aqui Mostrar pra vocês Eu acho que a Bibi vai gostar, né? Bibi vai gostar? Claro que ela vai gostar, né? Então vamos fazer o seguinte, galera Vamos então Deixa eu só vir aqui Boa Oxi Deixa eu pegar um negócio aqui, galera O que é isso aqui? O que é isso aqui? Uai, 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 uai Eu jurava que tinha aparecido alguma coisa aqui Oxi Apareceu um carro aqui do nada bugado aqui Eu, hein? Esse mod aqui é meio doido às vezes, galera Mas não dá nada não Deixa eu sair por aqui, ó Apareceu um negócio ali, ó 70 mil, velho Estão me oferecendo Cadê? Aqui, ó Olha aqui Aqui, galera, ó Estão me oferecendo 70 mil pra apagar esse X9 Então a gente vai apagar o X9, pô A gente vai apagar o X9, então Olha aí, ó No meio da gravação aparece o X9 ali Depois aquele carro some dali, né? Com certeza Então vamos sair daqui, ó Já vamos sair daqui E atrás do X9, beleza? Vamos atrás do X9 aqui Dá pra gente sair? Dá pra gente sair Vamos atrás desse X9 aí, pô 70 mil pra pegar o X9? Só vamos Ué Tá tirando, rapaz Cagueta aí e tudo mais No último episódio aí Se eu não me engano, né? Que eu me recordo No último episódio A gente teve que pegar o paparazzi, né? A gente teve que pegar aquele vacilão Daquele paparazzi Que... Que tava subindo na favela Fotografando A gente com arma Fotografando a gente com... Na festinha com as mulher, tá ligado? Então a gente teve que matar o paparazzi também, mano Paparazzi na quebrada é inimigo, filho Nem não Quer tirar fotinha sem permissão? A gente tem que ir A gente tem que permitir, né? Deixa eu vir por aqui Pronto Fazer a curva aqui Beleza Esse carro tá muito lindo, meu Tô muito apaixonado desse carro aqui, ó Já vamos matar já esse... 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 Tem que ser na encôia, né? Tem que ser na encôia aqui pra pegar o X9 ali, mano X9 vacilão 70 mil pra matar ele? Ê, filho Tô na captura dele E é logo perto do banco, galera É perto do banco onde a gente roubou, galera A gente tem que ficar esperto aqui Porque senão pode dar ruim Ixi Ainda bem que é reforçado o chassi, né, mano? Senão eu já tinha dado ruim aqui, ó Olha, ele tá numa praça, galera Ele tá numa praça Então vamos ficar esperto aqui Porque se ele tá numa praça Ixi, é perto do... Mano Mano, mano, mano Mano Nossa, galera Olha aquilo ali Olha aquilo ali, galera O tanto de segurança perto do cara Eu não tô nem vendo, mano Eu não tô nem vendo Vem, 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 vem Vamos pegar aqui, ó Carabena especial aqui, ó Pega o cover aqui Pega o cover aqui E vai! Vai, 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 vai Aqui, 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 ó Ó, cadê? Peguei, peguei, peguei Aqui, 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 ó Ó, deitou, deitou no chão ali Vai, 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 vai Cadê? Tem um policial aqui, ó Toma, 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 toma Tomou Cadê? Matou, matou, matou Tem que ficar esperto aqui, galera Tem que ficar esperto ali Acho que eu matei, ó Vai, 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 vai Matei ele Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui Matei o vacilão Opa, peguei munição de alguma coisa aqui Eu peguei arma aqui Deixa eu pegar aqui, ó Cadê? Só pra garantir Só pra garantir que você morreu Agora vamos embora Vamos embora Ixi, velho Tem polícia, tem polícia Tem polícia, tem polícia Cadê? Polícia aqui, ó Polícia, polícia, polícia Tem polícia aqui, ó Puta que pariu, mano Olha o tanto de polícia aqui, ó Olha o tanto de polícia aqui, ó Olha o tanto de polícia aqui Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vamo pro carro, vamo pro carro, vamo pro carro Vamo pro carro, vamo pro carro, vamo pro carro Olha o tanto de polícia aqui, ó Puta que pariu, tá aqui Olha o tanto de polícia aqui, velho Pega cover. Atrás da árvore, atrás da árvore. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Pega aqui, ó. Agora a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Só preciso derrubar esse helicóptero aqui, mano. Só preciso derrubar esse helicóptero aqui, ó. Esse helicóptero eu preciso derrubar ele, mano. Senão os caras vão continuar vindo atrás de mim aqui, ó. Na cabeça, na cabeça. Boa, boa, boa. Cadê? Cadê? Aqui o helicóptero aqui, ó. Nossa, vai, 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 vai. Eu não tenho, não tenho, velho. Não tenho, não tenho. Cadê, mano? Vai, vai, vai. Eu tenho que sair daqui, meu. A polícia, a polícia atrás de nós. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. É fuga, é fuga, é fuga. É fuga, mano. Sai em fuga, sai em fuga, ó. A polícia não tá vindo atrás de nós ali, ó. Agora a gente tem que sair em fuga aqui, mano. Deixa eu ver pra onde a gente vai. A gente precisa achar um esconderijo, ó. A gente vai ter que achar um esconderijo. Porque senão vai dar ruim aqui, ó. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Peguei aqui, peguei aqui. Ali, ó, já sei. Vamos entrar no subterrâneo. Vamos entrar no subterrâneo ali. Quero ver esses vagabundos pegarem nós, ó. Ó, quase pegou eu aqui. Vem, 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 vem. Na areia, na areia, na areia, na areia, na areia. Nossa, nossa. Nossa, mano. Vai, vai, vai. Nossa, tá dando ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Sai, 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 sai. Deu ruim. Pega, pega, pega. Mano, olha isso. Vai destruir tudo meu carro, mano. Acabei de comprar um carro novo aqui. Já vai destruir? Não, mano. Não pode, não. Olha o tanto de polícia atrás de mim, velho. Olha o tanto de polícia atrás de mim. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui, velho. Cadê, 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 cadê? Ali, 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 ó. Sai dali, sai dali. Vai, 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 vai. Vim, 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 vim. Boa, 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 boa. Vambora, 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 vambora. Aqui, aqui, ó. Vamos ter que entrar no subterrâneo, galera Vamos ter que entrar aqui no subterrâneo Aqui, ó, porque senão essa viatura vai vir atrás de nós Vai, 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 entra aqui Entra aqui, entra aqui, ó Entra aqui, eles não tem permissão pra entrar aqui, ó Nossa Puta que pariu, velho, olha isso Beleza, de boa Tranquilo, tranquilo Vamos ter que sair em outro lugar, galera Vamos ter que vir no subterrâneo aqui Mano, olha onde a gente tá A gente tá no esgoto, velho A gente tá no esgoto, mano O que a gente tá fazendo aqui? Meu, vamos embora, vamos embora Bora Sai, 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 sai os trabalhadores ali Olha os trabalhadores ali Tem trabalhadores, né Olha os trabalhadores, né Vou parar aqui, ó Beleza, paramos aqui Vou ficar aqui, ó Sobe aqui, ó Cadê? Tem gente vindo? Mano, sujando tudo O carro, tem gente vindo? Acho que não tem gente vindo, não, tirei a arma aqui, ó Tem gente vindo aqui Não tem, não tem Despistamos a polícia Vamos ficar agachadinho aqui do lado, aqui, ó Cadê? Acho que não tem ninguém vindo pra cá, não, né Não tem ninguém, não Não, 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 não Deixa eu ver, tem alguém? Tem alguém vindo? Não tem, ó Pronto, galera Despistamos a polícia Infelizmente a gente teve que entrar no esgoto, velho No esgoto Calma, mano Calma, ó Ó, sai voado Sai voado, sai fora Sai voado, sai fora Sai voado Ixi, mano Quem que tá atirando em mim, velho? Puta que pariu, velho Tem alguém atirando em mim aqui, ó Ah, é em cima, é em cima A guerra continua em cima Tá em cima, tá sendo em cima Mano Eu não queria ir pelo bondinho Mas vamos ter que vir aqui pelo bondinho Vamos vir por aqui pelo bondinho aqui Deixa os caras matando ali E vamos se esconder aqui no meio aqui, ó Pronto, ó Vamos se esconder por aqui mesmo Vamos ficar na cautela aqui, ó Só esperando aqui, ó Vamos ficar só esperando ali Não vou prosseguir Então, mano A polícia já vai sumir Conseguimos desvistar Se você gostou desse vídeo Mais mostrando a casa Pegando aí e comprando a arma Hoje foi mais pra comprar mais arma Pra comprar a casa Aluguei o carro E aí fomos atrás do X9 E acabou dando todo esse BO, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Se inscreve aqui no canal Do botão vermelho Que é de graça, demorou? Tamo junto Muito obrigado mesmo Comente aqui se você...